Quando eu me lembro Era tão linda, parecia a flor Que eu encontrei no jardim do amor Era tão linda, parecia a flor Que eu encontrei no jardim do amor Ela foi embora, não sei porquê A saudade é grande, vivo a sofrer Era feliz com a minha flor Que eu encontrei no jardim do amor Era feliz com a minha flor Que eu encontrei no jardim do amor Quando eu me lembro Daquele dia Que eu encontrei Ana Maria Quando eu me lembro Daquele dia Que eu encontrei Ana Maria Era tão linda, parecia a flor Que eu encontrei no jardim do amor Era tão linda, parecia a flor Que eu encontrei no jardim do amor Ela foi embora, não sei porquê A saudade é grande, vivo a sofrer Era feliz com a minha flor Que eu encontrei no jardim do amor Eu era feliz com a minha flor Que eu encontrei no jardim do amor A saudade é grande, vivo a sofrer Que eu encontrei no jardim do amor A saudade é grande, vivo a sofrer Que eu encontrei no jardim do amor